Você nunca mais vai ficar sem grana no bolso depois de assistir esse vídeo e aprender as novas dicas de como fazer uma renda extra no Japão. A oitava dica é uma coisa que ninguém fala e a nona e última dica é a melhor de todas, pois você pode fazer imediatamente e você só precisa de um smartphone. Dica número 1. Você pode estar fazendo vendas pelas comunidades do Facebook ou criar uma conta no Instagram para fazer vendas. Você pode estar usando as redes sociais para vender a sua arte ou produtos alimentícios como salgados, doces, bolos, tudo feito por você. Pode vender até frutas, legumes. Vende mandioca. Isso pode ser uma forma eficaz de você alcançar clientes na sua área ou até bem mais longe. Dica número 2. Abrir uma conta comercial no Uber Eats e trabalhar com o serviço de entrega de comida na sua região. O Uber Eats é uma plataforma de entrega de alimentos. E como o sistema é bem flexível, você pode trabalhar apenas quando você quiser e ir recusando ou aceitando os pedidos no seu tempo. Eu tenho um amigo japonês que trabalha com isso e ele me falou que nos dias que ele trabalha bastante, ele tira quase 20 mil. Dica número 3. Você pode estar investindo seu dinheiro na bolsa de valores. Investir sua grana na bolsa de valores pode ser uma ótima renda, mas a longo prazo. Eu mesma sou investidora há 5 anos, mas isso é um processo que envolve correr risco, então você tem que tomar cuidado. Por isso que assim como eu, muitos outros brasileiros aqui no Japão optaram em obter cursos para aprender o passo a passo de como investir direitinho e ainda ter um mentor que vai guiar a gente. Eu indico o site investidornojapão.com com o professor Marcelo Sávio Pimentel. Foi quem me ensinou a investir e eu posso estar confirmando aqui que é de confiança. Dica número 4. Aprender a trabalhar com o Forex. O Forex é um mercado de câmbio, é um mercado onde se compra e vende moedas estrangeiras. É um dos maiores mercados do mundo e oferecem oportunidades de lucro, mas também tem riscos significativos. Então, para quem está interessado, eu indico estar estudando a fundo sobre esse assunto antes de fazer qualquer decisão de investimento com a Forex ou com qualquer outro investimento. Ah, e parecido com a Forex, também tem o mercado de criptomoedas. Dica número 5. Anunciar no Airbnb. O Airbnb.com não é apenas um site para alugar acomodações. Ele também te oferece a oportunidade de anunciar experiências únicas, criadas e guiadas por moradores locais. E isso pode incluir desde passeios turísticos até workshops culturais, classes online como yoga, por exemplo. Anunciar uma experiência no Airbnb pode ser uma forma de compartilhar as suas habilidades e conhecimentos com os visitantes da sua região ou até virtualmente, abrindo um leque de oportunidades pelo mundo inteiro. Aqui em Okinawa, por exemplo, as experiências do Airbnb mais populares são mergulhos em grutas marinhas, snorkeling e classe com vidro derretido. Mas você pode estar fazendo coisas mais simples, tá? Como, por exemplo, um workshop sobre a comida típica do seu país. Por exemplo, como fazer uma feijoada. Dica número 6. Existem várias maneiras de trabalhar online e gerar renda. Imagina ganhar dinheiro enquanto está dormindo ou enquanto toma uma com os amigos. Criar conteúdo para o YouTube pode ser uma boa. Até para quem é tímido e não quer aparecer nas telinhas, sabe? A pessoa pode ganhar grana simplesmente narrando os vídeos. Basta estar falando sobre algum assunto relevante. Mas caso você não queira nem que a sua voz faça parte do vídeo... Você pode estar usando a voz da inteligência artificial. Você também pode abrir uma loja virtual com os seus produtos da sua prateleira ou você pode também trabalhar com dropshipping. Você também pode estar vendendo os seus produtos usando sites como Amazon, Dakuten, Mercury... Onde você só se cadastra no site e faz os anúncios. Outro jeito muito popular de trabalhar é com o sistema de afiliação. Que é bem comum lá no site da Amazon. Onde você ganha comissão quando vende o produto de outra pessoa. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui nessa sexta dica requer muito estudo, pesquisa, dedicação, persistência. No início demora um pouco para ver os resultados. Mas com persistência os resultados vão aparecer e vai valer muito a pena. Tem gente que fica até rico com isso. Eu sou fila, eu sou cara, eu sou rica. Outra coisa que dá grana também é vender produtos em lives em plataformas de redes sociais. Por exemplo, Facebook. E essa opção oferece flexibilidade e a possibilidade de alcançar um público global. Dica número 7. Os cartões de fidelidade, conhecidos como point card, em japonês é pronunciado point card, são sistemas muito comuns para quem vive aqui no Japão. E é diferente dos cartões exclusivos distribuídos em lojas específicas. O cartão de pontos conjuntos podem ser utilizados em vários estabelecimentos. Muitos japoneses economizam horrores e lucram utilizando esse simples e prático sistema de pontos. As principais funções desses cartões são as mesmas. Acumular e utilizar os pontos. Existem vários point cards aqui no Japão, mas eu vou falar os mais populares. T-Point. Criado em 2003, o T-Point Card é o pioneiro aqui no Japão. Podem ser usados nos combines, em drogaria, postos de gasolina, restaurante, livraria, mercado e praticamente todos os lugares. Então você apresenta o seu T-Point Card nas lojas, que fazem parte da sua rede, e o usuário acumula um ponto a cada 200 ienes pago. E um ponto é igual a 1 ien. Outros exemplos de point cards são o Ponta Card, D-Point e o Rakuten Point. Agora, a oitava dica é uma dica ninja. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas eu vou te contar agora. Você pode ganhar um cashback ou até uns descontos na sua conta, indicando as pessoas para comprar os aparelhos ou para obter a linha. Ou também você pode estar trocando a sua própria companhia de telefone. Trocando a cada seis meses, eles te dão cashback e altos descontos. Espera aí que eu vou explicar. As companhias telefônicas aqui no Japão estão sempre aparecendo com umas campanhas muito loucas para tentar roubar os clientes das concorrentes. E aí, eles oferecem altos descontos e cashbacks para você aceitar a cancelar o plano da sua companhia atual e colocar o deles. Eu mesma tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro que saí da SoftBank com 20 mil iens que eles me deram de cashback para aceitar trocar a linha telefônica. O vídeo vai estar no card aqui em cima, mas foi assim. Primeiro, eles me fizeram uma oferta de 10 mil. Aí, eu não aceitei, porque eu achei que ia dar trabalho. Aí, eles aumentaram a oferta de 10 mil para 20 mil. Aí, eu não resisti e aceitei. E, no final, não deu trabalho, não. Se você for fazer o favor para alguém, um conhecido ou, melhor ainda, um parente, levar ele para pegar um aparelho ou uma linha nova de telefone, principalmente se for na mesma companhia que você usa, Você não pode esquecer e tem que aproveitar a oportunidade de, antes de qualquer procedimento, você fala Eu estou apresentando esse meu amigo para pegar a linha de telefone com vocês. Será que eu ganho algum cashback pela indicação? Não é para ter vergonha, não. Dica número 9. Usar o aplicativo PayPay para ganhar cashback e ter acesso a cupons. Você, por um acaso, usa serviços cashless para pagar suas contas quando você vai numa loja ou num restaurante? Ou está acostumado a pagar as coisas com dinheiro vivo? Ou, talvez, existem tantos serviços cashless por aí que você não sabe qual escolher. Você ainda pensa assim e paga com dinheiro vivo? Eu vou mandar a real para você. Não usando os serviços cashless, você está perdendo dinheiro. E esse dinheiro pode ser alto. Além disso, os benefícios dos serviços cashless não se limitam só a dinheiro. Você também está perdendo tempo. E olha, se você continuar não usando os serviços cashless, pode continuar perdendo oportunidades de viajar e de comer comidas gostosas. Tem mês que eu ganho mais de 5 mil ienes só em pontos. O PayPay é um aplicativo para smartphones. E é um serviço que usa pagamentos com código QR ou QR. Esse é o segundo serviço cashless mais usado no Japão, depois dos cartões de crédito. Além disso, você pode estar usando o PayPay nas lojas online também. Outro benefício é que você pode estar enviando dinheiro sem taxas. Aliás, o seu saldo do PayPay pode ser enviado para a sua conta bancária por uma taxa de apenas RACOEN. 100 ienes. Uma moedinha. Se você mora no Japão, pode ser que você esteja recebendo aí os boletos da conta de água, luz, gás com o código QR para você estar pagando pelo PayPay e não precisar sair de casa. E ainda receber pontos dessa forma. Além disso, toda semana o PayPay disponibiliza cupons para você estar usando aí pela sua cidade. Você pode estar enviando e recebendo pagamentos igualzinho ao sistema do Pix do Brasil. Se você quiser que eu faça um vídeo completo apenas sobre o PayPay, deixa aí nos comentários.